E aí galera, é G na área com mais um vídeo, hoje estamos voltando aqui com a nossa série de Mad Max, vamos embora galera, continuar aqui Paramos exatamente aqui né, não se esqueça de deixar seu like e seu comentário que é muito importante, vamos embora Ó, já tem uns malucos aqui ó Olha Toma Toma Oi Cara, de onde que apareceu esses caras, mano? Vem Toma Você é louco, velho Tá, pegar tesouro Eu te vi chegando, bu Ai Nossa senhora Esse golpe foi pesado Tá Eu não lembro como Ou o que que a gente tava fazendo no último vídeo direito não Zoas, a gente tava destruindo uns negócios né Se eu não me engano eu parei exatamente nessa saninha aqui ao lado Então a gente tem que vir pra cá Eu acho Ó, tem um negócio pra destruir aqui Vamos lá Tudo seu O personagem deu um pulão, vocês viram isso? Não tem como eu pular aqui não? Não Tá Então vai ser por aqui né Opa Tem um negócio pra encher de água aqui Isso é importante Vamos sempre deixar água aí E mano O jogo tá ficando mais difícil né As lutas Pelo menos Alguns personagens já atacam mais Tem uns que Já esquiva né Antigamente não mano Os caras eram tudo bundão Eu desci a porrada Nos caras sem dó Agora as caras começaram a reagir O que que é isso? Ah Essa daqui é aquela saída né Que eu tentei subir e não dava né Pode crer Tá Vamos dar uma olhada pra cá Opa Isso daqui é importante velho Daqui a gente troca por pontos de habilidades né Falaram pra mim em continuar upando As caras que eu acabei escolhendo no vídeo anterior né Só falta mais um objetivo hein Vamos subir aqui Só mais um objetivo Mais sucata Faltam as quatro ainda Eu não tô vendo Eu acho que tem que destruir Parece que é aqui Ou é na embaixo Faz um teste Tá esquece Eu acho que é na embaixo né Ou é aqui Susto mano Ah eu acho que é lá embaixo Porque tem uma sala pra ir Ai minha perna Vai pra destruir isso daqui Não É lá embaixo mesmo Mas a gente não tem um pé de cabra né Não conseguimos arrumar Bom Outro dia a gente volta aqui E tenta né Aqui 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 Eu tinha um sentimento sobre esse lugar O que que é aquilo ali Ai inimigo né Olha A gente precisa fazer isso ainda mano Peças Tá Depois eu volto aqui Outro dia né Eu preciso Encontrar aí Pelo menos Preciso pelo menos Encontrar aí O pé de cabra mano Vamos Continuando Fazendo essas missões aqui De modo história Esses enormes titãs Feitos não O que que é isso Vamos vir aqui Vai Atira no pneu Mano Daqui é um caminhão de sucata É isso mesmo Fala pra ele Só isso você sai fazer Amigão Tá Leve este veículo Para um forte Nossa mano Para adicioná-lo A sua coleção de veículos E receber uma grande recompensa Em sucata Interessante Cara Pera O forte Estão aqui né Estão aqui O carro é uma porcaria Mas eu quero sucata É a primeira vez Que aparece isso O carro não tem nada Então Deixa quieto O carro é bravo O carro é bravo mano Eu não vou falar com você Não gaste tudo de uma vez Caraca mano Ela subiu de nível Matador de estrada Interessante Jesus Oficina Arcanjos Como o polivalente São configurações especiais Do magno Opus Reverenciados pelo Shum Para começar Entre na tela De arcanjos Ok Ok Arcanjo Como que eu faço? Quadrado Selecione o arcanjo E irá revelar As melhorias necessárias Verde indica As melhorias que foram adquiridas Vermelho indica As melhorias que ainda Não foram Tá Selecione o polivalente O que será que é importante Barra de briga Aumenta a potência de colisão Em 10% Reduz o dano sofrido If de precisão não Arpão Aprimorar o arpão Torna possível arrancar pneus Para choques e portas E também derrubar grandes estruturas Não sei Arpão Trovão Me falaram sobre isso Falaram que ele é muito bom Será que eu consigo Comprar ele daqui? Não consegui Pera aí Na verdade a gente tem que Colocar as vermelhas Né? O que? Não estão muito ganhos Um pouco de tração Tá Escapamento Bebê A velocidade máxima É 20% maior Que com Nossa Com esse trabalho Aqui Ele vai ser Não sei mano O que eu posso Colocar aqui? Colocar isso daqui Né? Pronto Peças faltando Vou ter que colocar as 4 Sei lá Que eu estou fazendo Minha vida Mano Eu preciso liberar O arpão Trovão Falaram que é muito bom A gente libera ele Na missão Magia negra Tem outras coisas aqui também Ó Aros Estaca de arbolagem Ó A gente tem isso daqui Nossa mano Eu não sei se é bom Colocar agora Segura ou segurar Ou segurar né Opa Dá pra gente Aumentar a barra De impacto Vamos colocar aqui Ó Já mudou ali Vocês viram né Ah Coloquei mano Não Não Arpão E daqui é o que? Reduz o tempo De recarga Em 20% Não Tá Eu quero colocar uma roupa Vem Tem nenhuma roupa aí não Cara Tem uns negócios ali Que eu nem sei O que que é Mas Opa Pera 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 Max Aqui ó Ferramentas Use o pé de cabra Mano Equipar Ah Não acredito Velho Ah Não acredito Agora dá pra gente ir lá Mano Agora dá pra gente ir lá galera Eu não consigo sair Ah mano Tem que falar com o cara Puts velho Eu sou muito burro mano Eu nem lembro onde fica aquela base lá Eu nem lembro onde fica aquela base lá Eu nem lembro onde fica aquela base lá Mas como você pode ver Nós estamos mudando rápido aqui O que você está chegando? Ajuda-nos estabelecer algumas necessidades E você vai beneficiar de grande Eu vou ver para isso pessoalmente Eu vou dar uma olhada E eu prometo Tá Projetos Existem muitos projetos disponíveis Dentro dos fordes Tá A gente já encontrou um né Ah Tem uma nova missão O que? O que você acha que é aquele pequeno? Ah 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 Eu acho que ele Vê a shelter Dentro do meu velho O velho O velho E 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 o velho Pô mano Cachorrinho Até me perguntei sobre isso Retorna aos destroços Do esconderite do Shun E traga de volta O cão E o bug Mano Missão da terra desolada Missões da terra desolada As missões da terra desolada São histórias opcionais Que podem ser concluídas Em qualquer ordem Ah Eu já ia perguntar pra vocês Se vocês gostariam Que eu fizesse as missões principais Primeiro E depois eu começava A fazer as Secundárias né Poço de observação Use o balão Nos postos de observação Para ter uma boa visão Da região ao redor Me falaram sobre isso Também no último vídeo aí Era pra mim usar isso Pra descobrir áreas né Ó Vou ir no balão E use o binóculo Para vasculhar E marcar locais importantes Da região no mapa Depois que um poço De observação For usado Max pode usar A viagem rápida Ó E é interessante Para aquele local A partir de qualquer lugar Da terra desolada Usando o mapa Interessante mano Eu queria saber Onde que é o esconderijo Do chum Ou antigo né Aqui ó Eu vou lá galera Vamos ver se a gente Ache o cachorro por lá Né mano O neguito Tá mandando ir aqui também Que tem um balão né Eu acho Tá É bem ali mesmo No caminho Vamos lá né Tá eu já vi Ó Tem outros também Mas tranquilo Do que é o que Campo minado Use o cão Do no Use o cão No bug do chum Para achar e limpar Os campos minados Ok né Ah Encontro de Tá Cara Isso daqui Muita coisa ó A gente tava aqui No caso né Beleza Fica ali Próxima área A gente vai voltar lá Porque ainda a gente Precisa achar A última insígnia E também Pegar açúcar Tá vendo Falando Uma coisa aqui ó É bom a gente Destruir esses daqui Caramba mano O carro ficou destruído Mas tranquilo Não veio atrás de mim não Será que eu vou conseguir Achar o cachorro Eu tava sentindo Falta do cachorro Mano o cara tá vindo Atrás de mim violentamente Olha a velocidade do carro Tá ali o balão Vai trouxa Minha buggy Ha ha Do top her She lives yet Sturdier than it looks There you are Oh cão Neguei Neguei Calma neguinho Galera 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 Eu tô emocionado mano Vou ter que fazer o que? Vim aqui Que isso? Soqueiras? Hum tá A gente tem que chegar A nível 9 Pra liberar isso Não faço a mínima ideia mano A gente vai ter que fazer o que? Rapaziada Vim aqui Cadê? Cadê? Modo de captura Tirar aquela Thumbizinha marota Né ó Encontramos aí O neguinho Ele tá vivo E firme né Capturar imagem Continuar E Olha só Thumbizinha marota mano Vamos embora Bug Quer dizer Bug não Neguinho Aqui I'm taking her back to Jade's fortress Meet me there Mano vem com o meu carro Foda que o maluco tá aqui ainda Que cara chato É não tá mais O imbecil bateu ali no negócio Bom Vamos aproveitar e fazer Duas em um né Vamos fazer duas em um aqui ó Indo nesse balão Vai meu filho Pula aí Subir Olha que foda Mano que susto Região revelada Olha aí Me falaram por conta disso né Ó Tem essa região aqui Que era o começo Agora tem essa Mano tem uma parte de região Tá Espantalho frágil A viagem rápida agora está disponível Para esse posto de observação De qualquer parte da terra Interessante Que que é isso Ah Acampamento de bombeamento de óleo Nível 1 Para de portar pra baixo O que que é aquilo Franco atirador Ah agora tá aparecendo tudo no mapa Entender O que que é aquilo Acampamento de bombeamento de óleo Também Olha lá Tá aparecendo tudo no mapa Interessante Aqui pra trás também conta Não né Tá não conta Ali conta No Cara tem bastante coisa hein Olha ali Acampamento de chefe de matilha Nível 2 Hum Franco atirador Tá Mano O que que é isso aqui Escondido chum Tá Mano Tem muita coisa pra mim fazer aqui Depois eu vou dar uma limpa Em todos esses Esses locais De escavações Aqui mano Tem muito né Mas tá Eu acho que é isso né Rapaziada Vamos descer Tá vindo um cara lá Pelo menos agora eu entendi Muito obrigado também Quem comentou sobre isso Opa Mais um carro de sucata Ah não vai dar certo isso Não vai dar certo isso Porque a gente tá com bug né mano Com cachorro Vamos levar o cachorro Ameaça Tá Escorotos tem um controle firme Dessa parte da terra desolada Para Max e Schum De Para Max e Schum Construir um magnópolis Ameaça de Escoroto Precisa ser reduzida Reduz a ameaça Em uma região Eliminando fatores de ameaça Como Acampamentos Espantários Comboios Franco Atiradores E campos minados Ameaça de um território Vai do nível 5 Ao 0 Ok Acampamentos A gente já sabe É a gente acabou Meio que já fazendo isso né mano Eu vi um acampamento E ia pra treta Eu quero levar O neguinho logo em segurança Se eu não me engano Ah deixa quieto Onde você vai? O campo de que estou O campo minado Tá Calma Mano Vai dar bosta aqui Ai meu Deus Eu tô com medo Galera Eu tô com medo Mano Eu vou voltar Não Vou voltar Vai saber se eu não piso aqui E morro Com o acampamento E os aliados Adicionaram Sujata Interessante Depois a gente vê isso com mais cuidado Tô com medo, mano Quero levar ele em segurança E pegar meu carrinho, né Pera aí Tá Pensei que tava mandando em outro lugar Tem um objetivo ali na direita, né Mas a gente vai estar funcionando no próximo vídeo Porque encontramos o Neguito, cara O bicho precisa de banho, comida, né O bichinho tava sozinho, mano Eu pensei que ele tinha morrido, velho Eu até me perguntei isso no último vídeo, né Graças a Deus ninguém deu spoiler também, né, mano Eu não sei se eu perguntei, mas eu tava Pensando nele, velho Coitado do cachorro Nosso melhor amigo aqui Bom, chegamos aqui no Forte Já salvou aqui Mas é isso aí, rapaziada Olha aí, projeto Cão e Bug Pronto para ser construído Não, 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 não Não, não, não Você o deixa alone Dinky D is a friend He's not for eating We need to find a safe place for you to stay Dinky D And keep these savages Ó, adquira o bug do chum junto com o cão. Minha! Nossa, que lindo, mano. O bug do chum e o cão estão, tá? E disponível para localizar campos minados e minas terrestres com segurança pela... Demorou, velho. Não está. Não está. Ó, é, eu trouxe o bug do chum e o cão de volta para o forte. Acho que eles, acho que eles terão utilidade. Novo veículo adicionado à coleção. Olha, você me dá uma arma dessa aí. Ah, é um arco, mano. Mas é isso aí, rapaziada. Vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Valeu a pena por ter retornado com o neguinho aqui. Olha que bonitinho. Esse cara aqui está doidão, mano. Acho que pegou muita pedra pelo caminho. É foda. Mas eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. A gente vai estar continuando aí com as missões, né? Encontrar a carroceria necessária. Opa, o que é isso daqui? Opa. 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 Nossa, não sabe disso não, hein? Ó, segurar. Nossa, eu que não vou... Eu que não vou fazer isso. Eu não sei se é importante. Mas é que dá pra gente vá escolher a área em busca de sucata, mano. Uma coisa que eu não fiz também, né? Vou subir aqui. Dá uma olhadinha, né? Eu já vou encerrar o vídeo. Ficou com um tamanho bom, creio eu. Ó, tem mais sucata aqui. O que que é isso? Arsenal. Construa a bancada de trabalho capaz de preencher o cinto de munição do Mark sem custos. A gente já fala aqui, tipo, pra sempre? Ou não? Não responda, tá? Pelo amor de Deus. Ah, a gente tem uma de quatro. Ah, a gente achou isso, né? Ah, dá pra gente arrastar no mapa. Que legal, mano. Que eu nem vi. Nem vi, não quero nem saber agora. Iniciar missão. Já tem outra missão aqui, secundária. É isso mesmo? Tô tranquilo. Vou pro outro lado ali. Cara, tem muita coisa ainda nesse jogo que eu quero mostrar pra vocês, né? Eu quero zerar, mano. Tem as missões secundárias aí que eu acho uma boa a gente tá fazendo também pra evoluir nosso equipamento e tal. Tem muita coisa aqui que eu não faço a mínima ideia, ó. Tem mais coisa. Sua o caramba, mano. Passei a mão, parceiro. Eu acredito que esse forte aqui vai ser nosso também, né? Porque tem muita coisa pra gente estar fazendo aqui. Olha só. Tanque de água. Nossa, daqui é importante, hein? Opa, aqui, ó. Ah, agora sim. Peça de projeto rastreada. Mano, isso daqui é importante. A água aqui é vida, então, né? Quem sabe. Mas é isso aí, galera. Já dei uma olhada aqui na base e descobri novas coisas que eu não tinha ligado. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, seu comentário que é importantíssimo aqui pra série, tá? Estamos entrando em uma nova fase aí no canal pra zerar jogos, né? Porque eu só faço vídeo de GTA, basicamente. E agora eu quero mudar aí o conceito do canal, né? Então é isso, rapaziada. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. É nóis, valeu e fui!